Alô você que se liga aqui no YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade, o seu Otaku News. E hoje, pessoal, é dia das notícias, é o dia que nós falamos do que está acontecendo no mundo Otaku, o mundo dos animes, mangás, monomas, webtoons, enfim, entre outras coisas. Então está começando o seu Otaku News. Olá pessoal, e a primeira notícia do seu Otaku News é uma obra sensacional chamada Nijen Fujim, anime onde fala de grupo de pessoas que foram traídos pelos seus animes, pelos seus amigos, ganha o primeiro trailer, staff e também data de estreia. O site oficial para adaptação em animes para obra de Nijen Fujim liberou um primeiro trailer para sua obra. De acordo com as informações, a obra deve estrear na temporada de janeiro de 2023. A história dessa obra é, após ser acusado pelo líder de seu grupo de estar roubando fundos e os animes de equipe, Nick se vê numa armação criada para baní-lo de seu grupo, onde até mesmo seu amor o enganou para poder incriminá-lo. Sendo traído por aqueles que o consideravam como sua própria família, Nick viaja até uma taverna onde encontra um grupo de aventureiros, que também passaram-se pelo mesmo procedimento que ele. Unidos pelo sentimento de desconfiança pelas pessoas, o grupo decide formar uma nova equipe, para assim que possam sobreviver naquele mundo repleto de perigos e traições. A segunda notícia no seu Otaku News, o principal jornal geek do mundo Otaku, é que a obra de Oshinoko ganha visual e previsão de estreia. No site oficial para adaptação em animes para a obra de Oshinoko, livrou um novo visual para a obra, além de confirmar que alguns protagonistas que estarão na obra, trazendo mais detalhes sobre ela. Além de confirmar também que a sua previsão de estreia é para algum momento de 2003. A história dessa obra acompanha o médico, o fã de uma ídol que foi assassinado, sabe-se lá como. Então ele reencarna como filho dessa ídol que ele admirava, que ele amava. Mas essa não é a principal surpresa que é, não. Ele também tem uma irmã mais nova que é uma reencarnada e também era fã dessa mesma ídol. Uma história cheia de surpresas, manias. E o que será que vai acontecer nessa história maluca? A terceira notícia do seu Otaku News, é que a obra de Ojo Chuban Ken Kan tem anúncio de anime confirmado. As empresas da Pongan revelou que as obras ou mangá de Ojo Chuban Ken Kan ou a Girl in the Hair Guar Dog irá receber uma adaptação em anime. A obra contou com o Taser confirmando sobre cenas do mangá. E também falou que a obra tem estreia marcada para o momento de 2023. A quarta notícia do seu Otaku News. Uma comédia romântica que eu vim aí, hein, gente? Que legal. Estamos falando da obra de Ojo Nocancha, né? Uma comédia romântica entre o Novado e sua supervisora. Tem anúncio de anime. Através das contas oficiais do Twitter e das suas redes sociais, o autor da obra de Ojo Nocancha revelou que a obra irá receber uma adaptação em anime. O autor não trouxe mais detalhes, além de desenhar algum Taser para a sua obra. A obra tem estreia marcada para o momento de 2023. A quinta e última notícia do seu Otaku News. É uma notícia imprimiríssima, amor, para vocês, hein? É uma notícia muito triste, por que não? Estamos falando da obra de Torque Revenge, que poderá chegar ao seu fim em breve. O recente vazamento da editora Weekly Shannen Magazine revelou que o mangá de Torque Revenge, que é escrito no Strato Ken Waikyo, chegará em breve ao seu fim em cinco capítulos. Como se trata de um vazamento, o capítulo da próxima semana não é considerado na contagem. Então, a obra deve chegar ao seu fim em meados de novembro deste ano. O mangá de Torque Revenge chegará ao fim dentro de cinco capítulos. O autor, Waikyo, começou a publicar o mangá na revista Weekly Shannen da editora Kodansha em março de 2017. Vale lembrar que, alguns meses atrás, foi anunciado que o mangá estava prestes a chegar ao seu fim. A obra inspirou uma adaptação para mim que estreou no Japão durante a temporada de primavera direto em junho, abril e junho. E aí Legenda Adriana Zanotto